Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus ilumine, abençoe os nossos caminhos. Que Nossa Senhora esteja à frente de todos os nossos desafios, anseios, preocupações. Que ela nos cubra com seu mando sagrado e nos proteja de todo o mal. Amém! Vamos começar a nossa novena de hoje, iniciando a semana, esse dia 26 de setembro? Sim, minha dinastia é estável diante de Deus. Ele fez comigo aliança eterna a ser observada com absoluta fidelidade. Minha salvação é inteira felicidade. Não é Ele quem faz germinar? 2 Samuel 23, 5 Querido Jesus, a mamãe continua na sua espera. Posso afirmar que você é o que há de mais importante para mim. Minha vida se resume em pensar em você e fazer de tudo para que você se sinta bem. Eu o amo, meu filho. Não vejo a hora de amamentá-lo, cobrir-o de beijos e ensinar as primeiras palavras e tudo o que sei sobre nosso Deus, nosso povo e nossa fé. Agora, durma, meu bem, pois a mamãe também vai tentar descansar um pouco. Quem ama não desiste de pedir, interceder e orar em favor do ser amado. Mais do que lindas as palavras de hoje, né? O amor de uma mãe por um filho sempre vai nos emocionar. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o teu pedido ou agradeça a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Obrigada mais um dia pela Tua companhia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e que Deus continue nos abençoando e nos protegendo por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.